E aí galera, tá começando mais um programa Dê Tá Na Moral, todo sábado, seis e meia da tarde aqui na nossa TV Santa Cecília, com oito páginas no Facebook e Instagram, estamos, graças a Deus, bombando. Quer saber onde eu tô? Esse cara é figura aqui no programa, né? Mas só depois da abertura, ó, uma abertura aí. Voltamos com o primeiro bloco do programa Dê Tá Na Moral, todo sábado, seis e meia da tarde aqui na nossa TV Santa Cecília. Aproveitando que tá por aí, curte a página da Jeep. Qual é a página da Jeep? www.jipcolorado.com.br Olha a voz das mídias sociais. A voz do cara, aproveita aí, cara. Curte a nossa página também, programa Dê Tá Na Moral e tem também o motoca que é muito legal, dá uma fuçada aí que é bem legal, cara. Paulo, vamos falar do Jeep, já existe algum produto já do 018, o que você quer falar? É, esse carro a gente tá ainda, todos os modelos ainda 2017, né? Ainda, como se a gente estivesse no final do ano, né? São veículos 2017, tenho todas as opções de cor, versão, modelo, né? A gente tem uma sinalização mais pra setembro, outubro, que a linha 2018 chega, mas as alterações são muito pequenas. No Renegade, ela é praticamente inexistente, tá? O carro praticamente o mesmo. Inclusive, tá um estudo muito grande dentro da montadora pra... É, porque vamos mudar o carro. Vai mudar o que no carro? Não tem o que mudar no carro, porque o carro, ele tem todo o DNA, todo o espírito Jeep, né? A própria propaganda fala isso, né? Você tira a marca, você tira o 4x4, o espírito Jeep, ele tá embutido no carro. Então, é muito difícil você mexer num produto desse, né? Produto com tanta característica, com tanta personalidade. É difícil, né? E o Compass? Ah, o Compass é... Deixa eu ver no molhado. Falar desse carro é uma coisa, assim, impressionante, porque a gente tem uma satisfação 100% dos clientes que compram o carro. O carro é fantástico, pelo que ele oferece, pela condição que o carro tem, condição comercial, preço do carro, pelos atributos do carro, pela tração, pelo acabamento do carro, pela segurança do carro. É impressionante a capacidade do carro. O carro, realmente, ele surpreende. Você vai andar no carro, você vai ver que o carro... Hoje eu vou andar. Hoje eu vou andar. É um carro muito rígido, ao mesmo tempo ele é um carro confortável, ele é um carro firme. Então, ele conseguiu juntar os dois extremos, né? Quer dizer, é um carro firme, mas ele não é desconfortável, ele não é duro, né? É um carro que ele tem uma qualidade de acabamento que você não encontra nessa categoria, nessa faixa de preço. Você não encontra outro produto que consiga oferecer a mesma capacidade, a mesma qualidade de acabamento, de materiais, de forração, o ruído do carro. Você não escuta o carro trabalhando o motor... Nós vamos provar isso hoje? É, você não escuta o motor trabalhando. Então, isso é fantástico do carro. Aliás, a Jeep não tem um sedã, né? É tudo off. Nunca vai ter. Não tem nada, não. É o DNA da marca, é o carro SUV. A primeira marca que lançou SUV no mundo foi a Jeep, né? Então, é um carro, é uma marca que tem o DNA de SUV, tem o DNA off-road, de mais ou menos uns seis anos pra cá. É uma marca que se modernizou muito em termos de equipamento, em termos de segurança, conforto do carro, que antes era um carro muito mais voltado pro fora de estrada. Hoje é um carro também, ele não perdeu essa característica. Também urbano. Também urbano. Então, é uma marca hoje, ela é muito antiga, é uma marca já de 76 anos, mas ao mesmo tempo é uma marca muito moderna hoje, né? Então, isso o cliente percebe quando ele tem contato com o produto. Aliás, nós vamos fazer um teste de driver, vamos mostrar pra você hoje, o carro no sentido urbano, do dia a dia. Vamos ver mesmo o que ele tá falando, o silêncio dentro do habitáculo, essas coisas. Mas em setembro, já podemos falar, né? Já, já. Em setembro tem poeira e lama, né? Em setembro a gente vai fazer o primeiro passeio off-road da Colorado, aqui em Santos, tá? A gente vai lá pra Serra da Judéia. Então, a gente vai chamar clientes, quer dizer, o cliente vai realmente, ele vai pôr o carro dele, tá? O objetivo é esse mesmo, é ele ter o prazer de, junto com a família, junto com os filhos, a gente vai sair daqui, vai ter um café da manhã recepcionando, vai ter um briefing, a gente sai em comboio, vai lá pra Serra da Judéia e vai realmente colocar o carro numa condição que permita ao usuário do carro, que a maioria das pessoas acaba usando no perímetro urbano, né? Mas colocar ele realmente no fora de estrada é pra ver o que que é você ter um jipe, né? Vamos pro teste de drive com a gente? Quer ir? Não, eu não posso. Você não pode? Não posso, mas tem uma pessoa... Então eu vou. Não, você vai. Eu vou. Você vai. Eu vou e em setembro também. Não, com certeza. Então não sai daí. Segundo bloco, vamos fazer um teste de drive, mostrar pra você essa caranga no perímetro urbano. É isso aí. Porque em setembro teremos lama. Opa, vai botar com lama até o teto. Lama. Valeu. Segundo bloco, já já. Voltamos com o segundo bloco do programa Detara Moral, todo sábado, seis e meia da tarde, aqui na sua TV Santa Cecília. Por falar em Cecília, é a Cecília que vai sair com a gente hoje, vou fazer o teste de drive que o Paulo tem nos prometido há algum tempo. Bom, vamos lá. Vamos lá, Cecília, o que você tem pra falar? Eu já vi que não precisa nem de chave aqui, né? Não, chave com sensor de presença. Então é só dar um clique aqui. Pé no freio. Pé no freio. Olha, que chique, hein? Bora. Freio de estacionamento é elétrico por botão. Já vai soltar sozinha se a gente estiver com portas fechadas, sinto atado. Ó, ó, freio liberado e nós vamos dar uma voltinha e testar o carro, né? Isso é tudo isso que o Paulo fala, né? Cecília, e o mercado, hein? Deu uma aquecida? Deu, deu sim. A Jeep veio com força total, né? Desde que inaugurou a fábrica em Pernambuco. É a segunda fábrica mais moderna que a gente tem hoje. É totalmente robotizada, com acabamentos perfeitos. É um barato, né? Eu gosto do mundo motor, né? E eu observo, assim, eu paro num semáforo. Ou sinal, dependendo da cidade que você esteja vendo, que em Santos a gente fala semáforo. É, a quantidade de carros da Jeep que a gente vê parada no semáforo agora é impressionante. É. Impressionante. A Jeep, ela era bem conhecida no Brasil, mas só com a linha de carros importados, né? Cherokee e tal. Exatamente. Onde o acesso ao público brasileiro era um pouco mais restrito. E aí ela resolveu entrar com toda a força no mercado, com o Renegade, que foi um carro que já explodiu no mercado brasileiro, com a mesma qualidade que tem os veículos Cherokee, Grand Cherokee, com o mesmo acabamento, refinamento, sofisticação, mesmo itens de segurança, só que numa linha de carros a partir de 70 mil e aí foi onde o público brasileiro conseguiu conhecer o que é a Jeep. Opa, aí surgiu a oportunidade de ter um Jeep. O espírito aventureiro, o carro da Segunda Guerra Mundial, o carro que o avô conhece, que o pai teve, né? É verdade, é verdade. O carro que passa de pai pra filho. Então é uma lenda, né? E aí a Jeep veio com toda essa força pro mercado brasileiro, mostrando que você pode ter sim um carro 4x4 preparado pra qualquer condição, mas com todo conforto, com toda maciez, com todo silêncio, fino acabamento, pra você andar também numa estrada, num asfalto. Uma coisa que o Paulo disse, eu já senti assim logo de cara. Não tem barulho do motor. Não tem. Esse carro tem 18... Eu tô escutando aqui o pneu, o atrito do pneu no asfalto. Esse carro é um diesel e aí por isso vem aquele, né? Ah, o carro vai fazer barulho. Não, você vai estar num carro com uma potência bacana, com um torque excelente, mas sem ruídos. Esse carro tem 18 pontos de isolamento acústico. Inclusive, quando a gente levanta ali o capô, dá pra gente ver esses isolamentos. Esse carro tem uma proteção bem especial pra passar dentro da água, passa com 40 centímetros dentro da água, com maior tranquilidade. 40 centímetros, tranquilo. Tranquilo, não vai mudar teu carro, não vai molhar, não vai ter aborrecimento. A gente sabe que aqui no Brasil as pistas são cada vez piores, mais esburacadas, tudo a larga, né? As lombadas não têm padrão. Então, você tem que ter um carro preparado e resistente a esse tipo de solo. Aqui você vai ter na Jeep um carro com uma suspensão independente nas quatro rodas. Ô, Paulo, vou te falar, cara. Você tá com uma vendedora aqui, cara. Bem que você falou que ela estava preparada e ela estava. Parabéns, viu, Cecília? A marca proporciona isso, né? Quando a gente tem um bom produto, acho que a gente só tem que atender bem o cliente que o produto se vende sozinho, né? E aí é o que a gente tem na marca da Jeep. Exatamente. Esse aqui é o diesel, a versão que a gente tá é 4x4 diesel. Você tem noção do consumo desse carro? Sim. A gente tem a medição pelo Inmetro, que fala entre 12 na cidade e até 16 na estrada. Mas a gente tem muitos clientes que fazem 19.1, inclusive fotografando. E lógico, você tem sistemas pra estar utilizando esse modo mais econômico, né? Utilizando um piloto automático, calibrando sempre os pneus, mantendo a revisão do seu carro em dia. Você tem uma noção de quantos que vendem a porcentagem? Ah, eu vendo 10 carros, 5... Olha, gente, quando a Jeep lançou o Compass, ela lançou, inclusive, mais versões flex do que a diesel, porque ela entendia que o público brasileiro tinha uma necessidade maior do flex. Mas com a demanda que a gente vem vendendo, diesel cresceu muito. Primeiro porque hoje você pode ter um diesel num preço de um flex de qualquer concorrente. É verdade. Então quando o cliente ele vem, ele entende que a partir de 138 mil ele pode ter um carro 4x4 turbo diesel, que pode ser 4x2, que pode ser 4x4, que pode levar ele na neve, que pode levar ele na lama, que vai andar na dana de areia. Ele se encanta porque 138 é barato pra um carro com tanta tecnologia. Então a demanda do carro a diesel cresceu muito. Ter um carro silencioso, que as pessoas não queriam carro a diesel porque era barulhento. Hoje você tem um diesel super silencioso, um carro turbo, gostoso de dirigir. Esse carro ele trabalha turbo na baixa velocidade e na alta velocidade. A maioria dos carros hoje, turbo no Brasil, só trabalha na baixa velocidade de turbo. Então você tem aquele split na cidade, mas falta na estrada. Esse carro não. 100% turbo. 100% turbo, na alta velocidade e na baixa. Então você tem um carro a todo tempo turbo com essa potência, com essa máxima de potência o tempo inteiro. Então aumentou bastante a demanda do diesel. Olha pra cá, pra essa câmera aqui, ó. Paulo, rapaz, tá em boas mãos, hein? Venham conhecer, venham conhecer o diesel. Venham aqui na Jeep Colorado, na Rua Constituição. Procura a Cecília, que você vai estar em boas mãos. O que você perguntar do carro, ela sabe responder, cara. Tem muita coisa pra oferecer, muita coisa. Vem conhecer. Muito legal. Um beijo, até a semana que vem, se Deus quiser, e ele há de querer. Valeu, galera. Tchau. Tchau. Valeu, galera. Até a semana que vem, se Deus quiser, ele há de querer. Valeu, tchau. Fui. É, a ideia dela é inteira o My House, né? Porque é só o My House dela, né? Então vamos lá. 3, 2, 1. Vamos gravar? Tá gravando. 3, 2, 1. Bom, prometido o test drive, né? Do Jeep. Vai sair hoje, né? Tem que sair, né? Vai sair hoje. Essa promessa tá antiga. Tá igual o salto, né? Nossa, tá igual o salto. Sabe o que eu passei lá outro dia? Eu vi os caras pulando, eu falei, lembrei de você na hora, eu falei, que eu vou pular nisso aí ainda. Você passou em Boituva. 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 Boituva.